Vamos lá, vamos começar com segurança candidato, vou te chamar de candidato aqui, né, que é o candidato à reeleição. Vamos começar com segurança pública, porque esse é um tema que desperta bastante interesse e preocupação por parte dos paulistanos. Muitos do que já passaram aqui já fizeram promessas ousadas, duplicar, triplicar a guarda civil metropolitana. O seu plano de governo traz o aumento, mas fala muito genericamente, o aumento efetivo da guarda civil metropolitana, mas não se compromete com os números, né, e justamente o senhor que está no comando da prefeitura poderia se comprometer um pouco mais. Então a pergunta é muito clara e objetiva. Vai aumentar o efetivo enquanto prefeito? Qual vai ser o custo disso? Quando que isso começa a valer? Aumentar em mais dois mil homens, eu já aumentei dois mil, nós tínhamos em torno de cinco mil e quinhentos, né, cinco mil e trezentos e quarenta e oito. Já fiz o concurso, chamei dois mil, então nós estamos hoje com quase sete mil e quinhentos homens e mulheres que trabalham na guarda civil metropolitana. Nos próximos quatro anos, mais dois mil guardas civis metropolitanos, que não é só aumento de efetivo, né, Fabíola? A gente precisa também ver a questão da qualidade desses profissionais com relação à questão salarial. Eu dei um aumento de setenta e dois por cento para a carreira inicial do guarda civil metropolitano. As atividades especiais que eles desenvolvem eram cento e cinquenta reais, eu levei para mil e setecentos reais. E equipar os locais de trabalho deles. Viaturas, só ontem eu coloquei mais duzentas e trinta viaturas, está chegando mais cinquenta viaturas elétricas, então são mais duzentas e oitenta. Só agora, fora isso que eu já ampliei. E a questão de armamento, a gente tirou todos aqueles armamentos ultrapassados, coloquei pistola automática para todos, fuzil. Muito treinamento e também tecnologia com os drones. Só para a gente ter uma ideia, Fabíola, na nossa inspetoria do Droneepol, só de 2021 até agora, foram quase quinhentas pessoas presas no trabalho do drone. Ele fica ali fazendo aquela verificação, percebe um ato delituoso, vai lá e faz a prisão. 478 prisões só através do DronePol e se soma isso a questão do SmartSampa que isso vai ser fantástico nesse trabalho conjunto com o governador Tarcísio, onde essas câmeras com inteligência artificial com altíssima tecnologia vai poder contribuir já está começando a contribuir bastante com a segurança na cidade só voltando na pergunta que é da GSM, o senhor fala em 2 mil homens em 4 anos qual é o plano disso exato, quantos no primeiro ano qual vai ser o custo disso é inviável colocar os 2 mil logo no início do primeiro ano de gestão, qual vai ser o custo para ampliar 2 mil homens da Guarda Civil Metropolitana na cidade 110 milhões para cada mil homens nós vamos colocar 500 anos a ano, porque eu tenho que cuidar ali da questão da academia, é importante a gente ter espaço para eles fazerem o treinamento tem que ser bem treinado não adianta não é só colocar homens né Fabílio, você tem que comprar armamento o local viatura enfim, tem toda uma infraestrutura que a gente precisa prever e cuidar para poder colocar na rua então nesse período mesmo eu tendo tido a pandemia tudo fazer o concurso nós tivemos aí a alegria de conseguir colocar já mais 2 mil homens então a gente vai nos próximos 4 anos a ideia inicial 500, 500, 500, 500 com a probabilidade de antecipar vai depender ali do fluxo da academia para o treinamento mas no mínimo no mínimo 500, 500, 500, 500 com a possibilidade de antecipação mas serão 2 mil nos próximos 4 anos Perfeito primeiro comando da capital problema gravíssimo em São Paulo o senhor e também outros candidatos na campanha tem associado tem levantado as suspeitas das ligações de Pablo Marçal com o PCC do candidato do PRTB com o PCC mas é importante a gente ressaltar as investigações do Ministério Público mostraram o envolvimento de duas empresas do transporte público de ônibus aqui da cidade de São Paulo com o primeiro comando da capital com o PCC a gente sabe que o seu nome não aparece em nenhum dos documentos do inquérito mas o senhor gravou um vídeo elogiando uma dessas empresas o senhor escolheu uma dessas empresas para fazer o transporte na represa Piles como que foi possível dentro da sua gestão ninguém perceber que isso estava acontecendo ninguém ser unido o senhor consegue explicar? está travando mas voltou agora pode falar voltou voltou agora voltou perdão prefeito o senhor conseguiu ouvir a minha pergunta? eu vi que você falou sobre as duas empresas que tinha que estão sendo eu vou só reformular então o que eu perguntei o senhor e vários dos seus adversários associam o Pablo Marçal ao primeiro comando da capital tem várias investigações em curso mas tem duas empresas do sistema de ônibus que estão envolvidas aparecem no Ministério Público envolvidas com o PCC e a pergunta que fica é como que foi possível ninguém na gestão perceber isso? ninguém ainda ter sido investigado punido o senhor consegue explicar? lógico primeiro é bom a gente colocar né Raquel que há dois anos atrás foi eu que pedi para a procuradora geral do município o controlador ir até o Ministério Público pedir a celeidade da investigação colocar a prefeitura à disposição quem atendeu lá na época há dois anos atrás foi o próprio doutor Lincoln que foi o que está comandando essa operação atual nós somos assistentes de acusação a prefeitura meu pedido entrou no processo como assistente de acusação isso é muito importante a gente colocar e nós entramos como assistente de acusação e a questão da intervenção a justiça solicitou a intervenção na Transwolf e eu por iniciativa minha fiz essa ação também na Upbus então por parte da prefeitura de São Paulo que existe é total rigor nessa questão lembrando que isso começou lá atrás na época do Pita foi na época do PT que se instituiu a questão das cooperativas foram feitos os contratos emergenciais nesse período todo na gestão do Bruno fez a licitação eu assumo tem um contrato assinado e da nossa parte fomos nós que fizemos intervenção fomos nós que pedimos a assistência de acusação fomos nós que pedimos a investigação isso é uma coisa muito importante a gente colocar com relação ao Pablo Marçal é rapidinho a gente não tem dúvida de que a prefeitura é alesada de que o cidadão é a vítima quando tem envolvimento do crime organizado mas o senhor consegue descartar que tenha tido o consentimento ou o envolvimento de alguém da prefeitura para que isso acontecesse? olha essa questão Raquel eu tenho o maior interesse de saber tenho falado isso de forma muito transparente eu estou aqui com você Raquel o Fábio e a Fabíola que são pessoas muito ponderadas e muito coerentes que fazem um bom jornalismo de sempre colocar a verdade a gente está aguardando a conclusão o momento que tenha uma investigação com a contribuição com a prefeitura atuando como assistente de acusação compartilhando informações essa coisa toda não existe uma condenação portanto uma definição uma conclusão desse processo de investigação as evidências são muito fortes mas prefeito desculpa deixa eu insistir nesse ponto até mataram gente prefeito deixa eu só insistir o senhor abriu uma investigação dentro da prefeitura concluiu que houve participação de algum funcionário concluiu que não não há participação de ninguém dentro da prefeitura nesse nessa questão toda qual a posição sobre isso o que o senhor descobriu? Fábio o que a gente tem com relação a investigação criminal só para a gente poder separar existe uma investigação administrativa que é onde a gente tem a capacidade de atuação a capacidade de investigação criminal e aí você sabe bem disso depende de quebra de sigilo telefônico bancário que isso quem tem capacidade e competência jurídica para fazer é o ministério público e a polícia civil que eles estão fazendo com a contribuição da prefeitura nós somos assistentes de acusação nesse processo nós contribuímos com os dados com as informações para o ministério não existe uma coisa distanciada de interesse existe assim o maior interessado nesse processo todo somos nós da prefeitura de São Paulo mas é só bom a gente colocar porque as pessoas estão confundindo achando que a prefeitura talvez tenha esse poder de quebrar sigilo telefônico sigilo bancário sigilo fiscal essa investigação que faz com que se chegue ali porque esse pessoal o crime são terríveis eles fazem as coisas de forma mas tem uma questão candidato que a gente vê sempre quando há alguma suspeita grave isso envolve uma investigação muito séria como o senhor mesmo coloca aqui um envolvimento às vezes não é melhor suspender afastar do que na verdade insistir esperar a investigação para que as coisas aconteçam quer dizer trabalhar com empresas suspeitas isso é um perigo isso é um perigo não é um recado bom para a sociedade né não não mas Fabiola me ajude a informar quem está nos ouvindo a diretoria está afastada quem quem está hoje operando é a prefeitura de São Paulo eu fiz a intervenção com um funcionário de carreira de 35 anos em uma das empresas o outro funcionário de carreira de 37 na outra e nessa intervenção tem junto dessa intervenção um procurador que é concursado um auditor fiscal e um controlador são profissionais concursados da prefeitura que compõem essa intervenção então hoje eu até te peço por favor Fabiola me ajude a esclarecer isso não existe atuação dessas empresas da direção das empresas na gestão quem está fazendo a gestão é a prefeitura por intervenção essas pessoas saíram inclusive um dos diretores dessa empresa ele foi recentemente preso porque ele quando o interventor chegou lá essa pessoa estava lá nós comunicamos ao ministério público que desencadeou a sua prisão tentar ali inclusive levar para uma conversa numa padaria do local público um dos interventores então nós estamos sendo rigorosamente firmes nesse quesito então eu te peço aqui é um pedido não é como candidato é como prefeito Fabio por favor pera um pouquinho como prefeito as duas empresas não tem gestão dessas pessoas que estão sendo investigadas elas estão afastadas mas acho que ficou claro esse ponto sim ficou bem claro mas me ajude mas me ajude que é sério que eu sei que sim sim com certeza vamos falar de Cracolândia que eu sei que é outro ponto que o senhor gosta de citar o senhor fez várias intervenções na Cracolândia aqui no centro nós tínhamos uma situação que era a cena de uso concentrada na praça Princesa Isabel esses usuários se espalharam pelo centro ficaram itinerantemente se fixando em algumas ruas ora para desespero dos moradores ora para alívio quando eles saiam o senhor foi muito criticado por isso mas não dá para dizer que a Cracolândia acabou muito muito longe disso o senhor pretende acabar com a Cracolândia é possível acabar com a Cracolândia Fábio nós estamos com trabalho para chegar nessa situação e qual é o trabalho hoje nós temos em torno de 900 usuários que a gente tem ali uma contagem diária inclusive disponibilizada publicamente para vocês a imprensa para a sociedade para ter essa transparência lá em 2015 2016 eram 4 mil usuários portanto a gente teve um avanço eu tenho hoje mais de 2 mil usuários de tratamento dos nossos equipamentos tanto da prefeitura como do estado um trabalho conjunto um trabalho conjunto entre a prefeitura e o estado aonde oferece tratamento das pessoas então a gente saiu de 4 mil para 900 evidentemente houve o avanço 900 é algo aceitável? não já era muito incômodo a gente precisava fornecer equipamentos para acolhimento dessas pessoas paralelo a isso a questão das ações de prisão dos traficantes que estão acontecendo constantemente todos os dias a gente colocou muito GCN Polícia Civil Polícia Militar Ministério Público numa ação conjunta inclusive foi preso o Léo o Léo da favela do Moinho junto com a Janaína da favela do Moinho que eram grandes traficantes presos nessa última operação foram feitos o emparelamento de vários hotéis estacionamentos ferro velho ou seja existe um pulso forte do estado prefeitura governo do estado com relação a situação estamos de volta aqui com a Sabatina com o candidato à reeleição Ricardo Nunes do MDB e agora a gente retomou vamos ver se a conexão agora está melhor está me ouvindo bem candidato? estou ouvindo bem Fabíola estou bem melhorou muito melhorou muito vamos lá o senhor estava falando respondendo a pergunta do Fábio a respeito da Cracolândia vamos retomar desse ponto e ele te pressionou até responder se vai acabar com a Cracolândia o senhor falou que estava no caminho disso mas a gente queria um compromisso o senhor pretende acabar com a Cracolândia em quatro anos? desde o primeiro dia que eu assumi a gente tem a gente segue esse objetivo agora como eu estava explicando a própria pesquisa da Unifesp a gente tem lá 59% das pessoas que ficaram lembrando eram 4 mil na época do PT hoje tem em torno de 900 59% das pessoas que estão lá estão há mais de 5 anos e 37% há mais de 10 anos você tem um convencimento dessas pessoas com muito maior dificuldade o que a gente tem? se a gente sair daqui agora e for lá estará estará lá os agentes da saúde e da ciência social convencendo essas pessoas e ir para tratamento qual que é o meu compromisso do Tarcísio? deixar equipamentos disponíveis para receber essas pessoas para se tratarem todos os dias prender traficante e fazer a urbanização como a gente fez na Princesa Bel que aquilo era um local cheio de barraca cheio de tráfico e hoje é um local que as famílias estão lá usando brincando levando as crianças seus gatos cachorros virou um local para o paulistano poder usufruir então o que a gente tem é um compromisso diário diário eu e o Tarcísio prefeitura e estado juntos de poder fazer aquele enfrentamento como eu disse Fabíola eram 4 mil hoje 900 a gente vai diminuindo isso mas tem um prazo de um problema de 30 anos eu tenho certeza que com a nossa com a nossa energia todos os dias trabalhando com a nossa equipe estado e prefeitura vamos chegar no momento que vai resolver essa questão vai ser daqui um ano dois anos três anos o senhor falou 30 anos 30 anos para acabar com a Cracolândia é isso? 30 anos é isso? não eu falei que a Cracolândia existe há 30 anos ah tá ai entendi perfeito agora o senhor citou o senhor citou a operação do Ministério Público há algumas semanas e nessa operação foi apontada a existência de uma milícia ou algo parecido com uma milícia envolvendo GCMs quais ações vocês tomaram depois disso a GCM era um braço importante de ação da prefeitura aqui na na Cracolândia e foi uma descoberta bastante assustadora o único que não existe milícia Fábio a gente precisa ter muito cuidado e cautela nós estamos falando de uma instituição com quase 7.500 homens e mulheres que todo dia cada um sai ali da sua casa põe sua farda seu armamento para defender a sociedade e não sabe se volta então eu com todo o respeito eu vejo como muito irresponsável dizer que é uma milícia que é bem diferente do que acontece em outros municípios outros estados de você ter aquilo institucionalizado aqui o que a gente tem uma corrigedoria e o prefeito com muito pulso esse GCM que foi preso agora nessa operação eu eu Ricardo Nunes pedi em junho do ano passado a prisão dele para o Ministério Público que foi negado eu pedi tem matéria na imprensa foi divulgado amplamente divulgado e demonstra o que a nossa contundência de qualquer pessoa da GCM que esteja ali comprometendo a imagem positiva da instituição que ela seja afastada e responda administrativamente e criminalmente então volto a reforçar eu pedi em junho do ano passado a prisão desse GCM ao Ministério Público que não foi aceito prosseguiu suas investigações e agora ele foi preso nessa operação então não vai ter da nossa parte nenhum tipo de aceitação com relação a gente estando participando deu qualquer problema eu já afasto afasto imediatamente faço a demissão já demiti vários guardas civis metropolitanos e defendo aqui com muita tranquilidade a instituição que está trabalhando para a sociedade não existe milícia não existe milícia na Prefeitura de São Paulo porque tem um prefeito firme e que quando tem qualquer situação que há percepção de envolvimento com o crime como eu fiz eu mesmo peço a prisão para o Ministério Público pena que o Ministério Público não aceitou no ano passado e aconteceu agora com o Ministério Público não aceitou